Muito bem, muito bem. Olá, pessoas. Eu sou o Paulo Koi. Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Dragon Age Awakening. Espero que vocês estejam curtindo. Então, não se esqueçam, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam na Twitch, twitch.tv.paulukoi, que é onde a gente grava os vídeos ao vivo. Troca ideia com a galera aqui no chat. E, caraca, velho, foi irado esse juntamento, hein? Ok, a velha já está com outra missão ali, hein? Ok. Como eu poderia confiar em alguém que serviu aquela víbora? O que eu preciso saber sobre eles? Boa. Obrigado. Eu apresento o Warden-Comandor de Ferelden e Arl de Amaranthine. Comandor. Pessoa de, as nossas diferenças são muitas, mas a nossa causa é única. Vamos lá, a talarica é boa de pessoasão. Ban Esmeral de Amaranthine. Como é o seu costume, você tem o honra de começar. Eu prometo que eu, Ban Esmeral, vou ser confiante ao Arl em materiais de vida, limbo e honra do planeta. Nunca vou obter almas contra ele ou seus heiros. Então, eu digo, na vista do Maker. Eu prometo que eu, Lord Edelbrecht... E assim, a cerimônia é completa. É, meio que ficou parecendo o último episódio de série ruim, mas ficou acelerado, mas tudo bem. Ah, quem eu preciso conhecer aqui? A cerimônia já se estendeu o tempo... Devo voltar a me misturar. Ah, caramba, entendi, velho. Missão atualizada. Juramento de fidelidade. Apresente-se aos nobres. Os lords e damas ofereceram sua fidelidade. Agora é uma boa hora de conhecê-los. Fale com o Menescal Vyral quando você quiser encerrar a cerimônia. Cara, que irado, maluco. Esses daqui não falam. Opa. Tem uma bonitinha aqui, hein? Ser Tamra. Ah, eu preciso dos nomes dele. Você tem certeza? Essa é uma acusação muito séria. Caraca, meu irmão. Conspiração Game of Thrones. Porra. Eu tô achando essa expansão muito boa. E eu tenho que aprender muito com o roteiro disso aqui pra poder aplicar. Deixa eu ver. Até hoje não userei Arcanum. Nem o Revenant. Ou muito menos o Temple of the Elemental... Cara, o Temple of the Elemental Evil eu tenho muita curiosidade de ver. O Arcanum eu acho que eu tenho e é horroroso, hein? CarlosBRX, muito obrigado por ter contribuído com os Coins para nossa live de 12 horas. Ok, vamos lá. Eu quero ver essas missivas. Uma conspiração para me matar? Estou lisonjeado. Caraca, muito bom. Uma conspiração em andamento. Descobri mais sobre a conspiração. Sertana acredita que há uma conspiração em andamento. Ela partiu para juntar mais evidências. Muito legal isso, velho. Eles não conversam? Esse aqui conversa. É uma honra ter você como nosso lixo, comandante. Sertimonte? Nada? Ninguém fala nada aqui? Ninguém fala nada aqui? Você eu já conheço? Nathanael? Ah, o que parece ser o problema? E eu deliberarei sobre o assunto. Eu duvido que os teus apelos sejam totalmente altruísticos. A prova das trevas devem ser o foco da minha atenção. E eu mandarei soldados aonde eles forem mais necessários. Ah, ok. Eu duvido que os teus apelos sejam totalmente altruísticos. Vamos lá. O Edelbrecht não pode defender suas próprias terras, então ele pediu o comandante para o salvá-lo. Eu admito que meus terras estão arrasados e as fortes diminuíramas, mas é o meu grão que enlou o peito do Amaranthine. Cara... Eu deliberarei sobre o assunto. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Obrigado, meu alívio. Cara, obrigado, meu soberano. Chupa, Brasil. Eu vejo que o Lord Edelbrecht não gastou tempo em canvassar-te para os soldados para defender suas farças. Ela tem cara de senhorinha mesmo. Ela não pode ser deceitada, comandante. Sua vivência é tudo que ele importa. Por que proteger a cidade e não os camponeses? Eu tenho que considerar o meu conselheiro sobre isso. Estamos em guerra, defenda-se. Eu preciso de soldados. Calma! Por que proteger a cidade e não os camponeses? Pragmatismo. Um rodo de farmáter pode ser construído com arroz e maio. Amaranthine foi construída por gerações. Se ela derrubar, então esse grande Arling vai ser diminuído. A criação é bem e boa, mas que medida você colocou para a vida humana? O Falcon e o país desnumbram a sua cidade e morreram tantas vezes. Eu não seria tão vulgar como violar o decorum deste evento. Comandante. Caraca, clima pesado, hein? Clima pesadão. Missão atualizada, defendendo a Terra. Escolha onde defender. Há poucos soldados para patrulhar o Arling inteiro. A senhora Ismael argumentou que a tua prioridade deveria defender a cidade. Ela mora na cidade, a propósito. Erradicar a prova das trevas do vigílio. Cara, tem muita quest já. Virou o MMO. Caraca, tá meio tenso. Eu estou aqui para servir, comandante. Você pode fazer algumas... Você pode fazer alguma coisa para reabastecer nossos soldados? Eu vou fazer o que pode ser feito. Mas você seria capaz de manter alerta para as possibilidades de trade nas suas viagens. Se você puder persuadir qualquer mercante de trade aqui, isso vai benefitar o vigílio considerável. O guardião imediato enviou a tesoureira, porque... Ah, isso é tudo, senhora. Por que o guardião imediato se importa tanto com o Amarentino? Deixa eu perguntar de novo. Não lembro. Ah, lembro. Lembrei. Quando o guardião, o comandante Dryden, foi derrubado de Ferelden há anos atrás, ele criou um preceitão perigoso. Sua verdadeira história, e a da de exilidade do guardião, é uma coisa que você, você, se encontrou em um soldado. A grande risco personal. Nós estamos agora apresentados com outro preceitão. Guardiãs ownam terra e exigem fealte de nobres. Se seu arling succeda, será um exemplo para outros regrados, que os guardiãs são importantes, blight ou não. Muito bem, comandante. Obrigado, senhora. Mais uma nova missão. O mestre deve fluir. Encontre comerciantes para a Fortaleza da Vigília. A senhora Woosley lhe pediu para convencer comerciantes a abrirem negócios na Fortaleza. Ok. É. Chega. Edelbrecht disse que não estamos defendendo as fazendas. Edelbrecht fala verdadeiro, senhor. Mas as coisas são mortas. Ele e o Ban Esmeral ambos contestam o depoimento de soldados. Mas nós não temos o suficiente menino. É uma questão do que você quer proteger. A cidade, a terra, Caraca, tem um comércio. As hordas permanecem. A cidade deve ser protegida. Amarantino tem suas muralhas. Deixe as fazendas terem nossos próprios soldados. O comércio deve fluir. Precisamos de suprimentos para enfrentar a Prole das Trevas. Vamos dar o nosso melhor para proteger todos eles. Oh, mandou bem, hein? Você designou soldados para tentar defender todas as regiões do Orl. Orlin. Pode ter sido uma merda. Pode. Mas... Nenhum soldado fica para trás. Nós temos que proteger a todos. Talvez tentar proteger todos. A gente não consiga proteger nenhum. Se eu fosse escolher, na real, assim, putz, se tem que escolher um, eu escolheria, claro, os fazendeiros. Meus coitados. Eles trabalham para manter a cidade abastecida. Ouvi falar de uma conspiração contra mim. Você conhece os conspirações? O direito de justiça é o seu. E o trechamento é uma ofensa capital. Sir Tanra não sabe. Ela vai trazer algumas evidências. Ah, não vou dizer a minha fonte. Olha o Príncipe de Shrek. Igualzinho, cara. Muito parecido. Ah, não faço ideia. É uma especulação no momento. Não pode, pode não ser nada. Eu não vou entregar a minha... Pode-me sobre elas. Pode-me sobre elas. Quais são as chances de sucesso, soldados? Como eu posso encontrar esse lobo? Cara, é claro que eu vou procurar o lobo negro. Não tem ideia, honestamente. Alguém no quarto do Amaranthine é tudo que eu sei. Verei se consigo achar esse lobo negro. Eu gosto desse lobo negro. E o que você não recomendaria? Você poderia convidar um membro de cada uma das famílias nobres para ficar como convidados. E se algo não acontece, você percebeu a foto. Isso é uma coisa terrível de Orlesian. Caraca, vamos de reféns. Seriam convidados. Não. Eu vou ver o que o lobo negro... Vou falar com o lobo negro. Caraca, adorei essa quest. Caraca, adorei essa quest, velho. Encontrar o lobo negro. Vero disse que uma pessoa chamada lobo negro pode conseguir descobrir mais sobre a conspiração contra você. Embora o lobo negro seja reconhecidamente reservado, ele provavelmente é encontrado em algum lugar em Amaranthine. Vamos acabar com essa reunião. Se você quiser a cerimônia terminar, eu quero dizer. Como você deseja, comandante. Acolha a sala. O comandante tem negócio para atender. Cara, eu poderia ter ignorado toda essa cena. Ficou interessante o jogo agora. Tá muito melhor do que o jogo base. Muito melhor que o jogo base. Eu não acredito que eu passei tanto tempo... Cara, eu não acredito que eu passei tanto tempo sem jogar isso, velho. Porque eu já tô... Porra, bicho. Tá muito bom, cara. Muito, muito, muito bom mesmo. Opa. Calma lá. Agora a gente tem que preparar o nosso ladinho, né? Ele falou que é caçador, né? Provavelmente ele é... Ok. Ele tem um pontinho aqui de assassino. Não usa duas armas. Ele é arqueiro. Ele é arqueiro, mas é arqueiro bonito. E tem pontos de assassino. O assassino marcou o alvo, revelando a fraqueza dos outros. Podem evitar todos os ataques contra o alvo. Marcado, causa um dano adicional. Aí o cara é muito ladinho. Muito, muito, muito ladinho. Vamos já colocar, inclusive, aqui as táticas. Guerreiro, arqueiro. Puta, não tá preparado as táticas de... Porra, eu odeio isso, mano. Cara, era pra isso aqui que tá preenchido já, velho. Porra, que saco, mano. Olha isso. Ai, meu caramba, vai. E agora? É muita coisa, velho. É muita coisa pra configurar. Puta que pariu. Ah, meu Deus do céu. Ele tem muitas habilidades de arqueiro. Porra, ele não veio com nenhum pré-ajuste, bicho. Porra, assim, nenhum pré-ajuste é muito chato, velho. Que a gente vai ter que montar... Tem umas skills novas aqui de Ladino. Acquireste é precisão, né? Coloca ele na pare, aí vê se configura sozinho. Boa. Então aqui temos ele ganha precisão. O arqueiro tem a mente limpa. Para a próxima trajetória do... O próximo trajetória do tiro. Vendo o bônus de ataque, dano. Chance de acerto crítico à distância e... Aumento do dano crítico. Tudo depende da destreza do... Do arqueiro. Roubadaço. Reduz o movimento de velocidade do inimigo. Shaft, eu não lembro o que significa Shaft. Shaft. Ele perde, o arqueiro perde. Especial Shaft. E automaticamente triplica o dano crítico contra o alvo. Ok. Fogo amigo é possível. Chuva de... Chuva de flechas. O arqueiro apontou o arco para o céu. Atirando vários projéteis. Causando a chuva. Bonito, bonito, bonito. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso que o Matheus falou. Ô rapaz, tem um baú aqui, malandro. Ah, vê-se que... Posso guardar meus itens que eu não vou utilizar aqui. É agradável. Tipo a armadura do Guardião Cinzento. Eu acho que eu vendi a armadura do Guardião Cinzento. Armadura do Kaelin. Não tô achando aqui, rapaz. Tô achando que eu vendi a armadura do Guardião Cinzento sem querer, hein. Eu só vi o Elmo aqui. Cadê o resto? Será possível? Vamos equipar o nosso nobro e coleguinha. Ladino. Arqueiro. E eu vendi as flechas, hein. Parabéns, Paulo Koi. Mais três de Estreza. Mais um de Armadura. Eu vou guardar o resto, né. Ou vendo. Ou vendo. Eu vou vender. Koi, você curte jogos de RTS? Tipo Rome Total War? Cara, eu gosto de RTS Não, eu sou o pior jogador de RTS Ano passado eu cheguei a jogar Warcraft 3 Reforged aqui no canal Esse ano eu quero trazer algumas coisas do tipo Tenho muita vontade de jogar Os StarCrafts aqui no canal E os Total War, cara Eu tenho vontade de experimentar O Warhammer Total War Assim, na verdade eu tenho alguns jogos Da série Warhammer pra jogar E seria interessante Inclusive trazer aqui pro canal Fica aí, né? Cara, assim Eu tenho que deixar de ser safado, na verdade Eu tenho que pegar os jogos Porra, você abre meu canal hoje Tem um milhão de séries rolando E eu não termino nenhuma Eu tenho que pegar os jogos, jogar, zerar E pegar outro, jogar, zerar Coisa que eu não faço Mas vamos tentar Voltar o ritmo aí Das jogatinas Pra dar certo Cara, não vai aparecer Não vai aparecer Pô, isso é uma merda, mano Isso é uma bosta, cara É, vamos pra ação logo E aí Bom, deixa Cara, eu tenho que mexer no boneco Eu tenho que ver quais são as habilidades que ele tem Ele tem aqui Ok, luta suja Não, luta suja não Tiro rápido Sustentado, acho que não Tiro imobilize Cara, vou ter que abrir aqui Opa Eu vou ter que abrir Que eu vou ter que Analisar as habilidades dele Pra poder montar isso Ok Tiro firme Eu tenho que escolher melhor Que habilidade Talvez eu vou colocar A crest Como sustentado Então vamos lá Primeiro Antaná é o arqueiro A si mesmo Condição Vida Qualquer Ação Usar habilidade Qualquer Pode ser usar habilidade Ativar modo Accuracity Condição Vamos voltar aqui pra Pras habilidades Tiro rápido É sustentado também Não Nada de sustentado Não vou ficar botando muita habilidade sustentado Não Mira sustentado Arqueiro Cuidadosamente prepara cada tiro Para o efeito máximo E diminui a taxa de disparo Não Fogo defensivo Não Arqueiro superior Passivo Vamos lá Tiro imobilizador Ok Tiro incapacitante Ok Tiro crítico Ok E flecha da morte Ok Todos são ativáveis Tiro rápido Sustentado Não Tiro deslacerador Tiro repreensivo Sustentado Não Nada de sustentado A gente pode desbloquear essas habilidades aqui Então De resto meu amigo A gente monta do mesmo jeito Táticas Alvo Inimigo Condição Menor Maior vida Cara Qualquer inimigo Dane-se Qualquer inimigo Ataque Não Ataque não amigo Usabilidade Tiro imobilizador Inimigo Qualquer Porque é qualquer inimigo mesmo Sacou? Estiver perto Estiver longe Não importa Usar habilidade Tiro de lacerador Inimigo Qualquer Ativar modo Usar habilidade Tiro crítico Condição Inimigo Qualquer Usar habilidade Flecha da morte Flecha da morte é um nome bonito Pra habilidade Pronto Gravar tática pré-ajustada É isso Personalizado não, irmão Ele vai personalizado O arqueiro tá vazio Mas aqui Chato Vamos lá Vamos pôr a prova Esses caras Ah, você Putz Eu tenho que Colocar ele como um tanque Você tem tempo para falar sobre o Darkspawn No Vigil Ahn Ainda há Prole das Trevas por lá? Deixa eu explicar Você conhece o Dworkin Aquele man Vamo matar o Prole das Trevas Agora Alguns dos Celeros Caved Eu suspeito Que há poquets de Darkspawn Diante Tratados Em tempo Eles podem Descargar o seu caminho Outro Ok Leve-me ao desmoronamento Vamo lá É a hora da ação Agora vamo dar porrada Aqui estamos O Vigil vai profundo Realmente profundo As escrituras aqui Há por anos e décadas E aquela explosão de Dworkin Explosição Não fez a estrutura Ninguém favor Posso os homens Limpar o entulho Como a Prole das Trevas Desceram aqui? Não sei Mas ninguém viu o Darkspawn Aprocada na surpresa Os forões Descem até onde? Posso os homens Limparem o entulho Cara Basicamente é Dungeon por Dungeon Pelo que entendi Deixa eu até salvar o jogo Tem um tempo que a gente não grava Tipo é porradaria Você vai descer uma Dungeon Tipo Diablo Onde tem Prole das Trevas E Já começou Eu acho que isso é um jeito de definir Eles falaram sobre você E o Arme Fergus Kuzlin Dizia que você não tinha As escrituras Para mostrar a sua face Mas você Proveu ele errado Eu respeito isso Você faz? Sim É Aparentemente Ogren Vai ser o tanque Por enquanto Boa noite Boa noite Tem que ir nessa Amanhã eu assisto o restante Pela outra plataforma Valeu Master of Rage Ranger Até a próxima Meu brother Eu amo as interações Entre os personagens Eu colocava Até o mod Para aumentar a frequência Caraca Mabari Esse Mabari Parece muito aflita Seus pelos Estão cobertos Sujeira e sangue Tadinha Examinar o cão Sobrevivência Tentar confortar o cão Vamos ver se a gente consegue Falha Você encontra um pequeno Pergaminho Amarrado ao cachorro Caraca Eu falhei Mas mesmo assim Encontrei um pergaminho Peguei o pergaminho Uma mulher chamada Adria Eita rapaz Relata que ela se Refugiou nos níveis Inferiores Adria Sofrimento de Adria Você encontrou Vamos nessa Bebê Bora tá lá Chama So beautiful Caraca Caraca Meu irmão Começamos os trabalhos Me preocupa Me preocupa ter apenas o Ogren Como guerreiro Me preocupa bastante Porque eu não queria ele Como guerreiro Eu queria um tanque de verdade O Ogren Não é um tanque Isso é um problemão Cara As habilidades do Ogren São todas direcionadas A guerreiro Ele não tem nada De arma e escudo Nada Nada O foco dele é duas mãos É meu amigo Vamos medir Esse é problema On it Resposta de Random Hall Não podemos permitir Uma insurreição Prenda todos os Enriqueiros Faça com o que Faça o que for necessário Para eliminá-los O que for necessário Loan Não fale comigo Random Hall E aí Tatsu Beleza Brother É Estátua Porra Meu amigo Que susto Do caralho Cara Mas me arrepiou Todo Esta porra Desse monstro Aparecer desse jeito Maluco Vai se Velho Vai se lascar Irmão Porra Puts Grila Maluco Vai te lascar Malandro Ele não deve ser O único Suspeitei Desde o princípio Ai ai São três Strandes Conhec Homem Aqui Cual E E E É É É É É É É É É , É Véio, o susto foi federal Aqui, meu irmão Nossa senhora Receita de poção de liro potente Interessante Hals de Amarantim Embora Deixa juntar, deixa juntar Não precisa deixar juntar não Tá tudo aqui já Carniçal São carniçais Não tinham carniçais no No jogo base E eu já estudei sobre eles Deixa juntar, deixa juntar Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você quer? Vamos ver, você abre um baú e abre portas também. Muito interessante você, amigão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí. Peraí. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tinha um baú Lá no... Putz, eu vou voltar Tinha um baú Lá nas dungeons Nas masmorras Cara, não é isso que eu quero falar Onde o cara tava preso Com os pertences Cara, vamos lá Os pertences do cara ficaram lá Peraí, peraí Como é que volta? É por aqui Não necessariamente por aqui Mas por aqui Cadê? É aqui Ah, pensei que não ia dar mais pra entrar Esse baú aqui Que não dá mais pra abrir Amigão, então Perdão pelo vacilo, não vai rolar não Opa Sorry Porém, eu tenho um Eu acho que é um presente Eu pensei que fosse um item Mas eu acho que é um presente Aqui, ó Arco Hau Vou dar de presente pra esse cabra Sim Por que isso não foi usado depois? Aê, ganhei moral E recebi um objeto Agora um arco O arco Avantiano Não, ele já tá equipado Raul Olha lá Item ancestral Tier 9 Dano 10.8 Mais 3 de dano Mira rápida 5% de chance de crítico à distância E mais 4 de ataque Gostei Agora a gente vai voltar pra lá Pra dungeon Uma das coisas Que notei nas suas jogatinas De Dragon Age Origins É que Até que dá Bom Deixar os NPCs agirem sozinhos Sim É só dizer pra eles O que você quer que eles façam Cara, você vai ser o Tank Você vai ser o Healer Você vai ser o DPS E aí você configura Deixa pré-configurado O que mais ou menos Você quer que eles façam Alguns você precisa Fazer algumas modificações Mas de resto Dá pra jogar numa boa E espero que os próximos jogos Da série E outros jogos Que não sejam Dragon Age Eu possa ter Essa mesma liberdade Eu vou ter